Eu te amei, estou fofa, eu te dou um bilhete Eu te amei, eu te amei, eu te amei Eu não te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu te amei e eu te amei Eu te amei Eu te amei A CIDADE NO BRASIL